fala jovens beleza quem fala é rodrigo seja tudo bem vindo ao canal rodrigo gamer galera você pode ter visto aí no título do vídeo da marca escrita e cs portável e aviso importante mas não é que os avisos portais nada grave só um bate-papo rápido com vocês aí enquanto isso vou estar jogando cs portável online né modo civil que nós galera que tem que matar um zumbi então vamos nessa primeiramente para quem é novo no canal aí eu também apresentando prazer meu nome é rodrigo eu tenho 26 anos e modos em são paulo certo e mais outra coisa galera porque eu falo com seis os dias que eu tô apresentando um vídeo mandou um vídeo pra vocês é um dia sim um dia não porque que agora que eu tô trabalhando aí tô começando e tem que ajeitar umas coisas então o tempo fica meu curto e eu também não pode deixar mandar vídeo para vocês então vou estar mandando esse vídeo fez um dia sim e um dia não beleza por exemplo provavelmente também se vir na segunda feira aí no caso como esse aqui não é um vídeo assim que eu entrei você não vai contar então vai sair dois vídeos beleza galera só isso é potável e um outro jogo novo que eu vou estar mandando pra vocês beleza aí já na terça não sai vídeo aí na quarta ela tá saindo isso galera é por o quanto né por o quanto mas quando a gente as coisas direitinho eu vou estar mandando um vídeo pra vocês uma vez é vou mandar um vídeo por dia né aí vai ser todo dia beleza uma vez ou outra galera eu vou estar mandando às vezes tá mandando um vídeo quase todo dia mas por o quanto é um dia sim dia não tranquilo e mais outra coisa dela pra você é que eu abrir uma conta no no facebook abri uma conta no facebook tudo sobre o canal galera tá aí o nome vai estar lá rodrigo cio porque como eu vou abrir a conta agora aí tem que ficar 60 dias né e eu não tava querendo e não tava querendo esperar não tô querendo esperar 60 dias poder mudar meu nome só falar para vocês que eu vou falar adiantado já mas depois de 60 dias eu vou estar mudando para rodrigo game então lembrando por conta e tá lá com rodrigo game mais as imagens papai de parede de fundo tá igual o canal e eu vou estar postando tudo sobre o canal galera e as novidades para android jogos novo beleza e vou deixar o link no facebook aí na descrição para vocês aí beleza e tem mais uma vez aqui é assim lembrei é eu vou deixar no link também vocês aí no youtube chamado ferino games esse cara é bom ele é meu irmão ele faz jogos galera joga pra pc leve galera qualquer jogo ele tá colocando no canal dele tá explicando jogando se você tem um pc que tipo assim não é muito daquelas coisas aí você dá o canal dele lá que ele vai tá explicando jogos bom e galera tem tanto jogos às vezes vocês pensam que ele não vai rodar no seu pc e roda direitinho aí eu vou deixar no link do canal dele aí também aí ô zumbi vai embora aí eu tenho quase certeza vocês vão gostar se vocês gostaram não esqueça de inscrever no canal deles no canal dele beleza porque o cara é bom mesmo tranquilo morre eu acho que eu acho que eu acho que é só isso se tiver umas perguntas né põe nos comentários aí vou estar lendo e respondendo para vocês então galera mas esse mapa fica bem legalzinho galera não tem jogado ainda não então galera é isso não esquece se vocês gostaram do vídeo dá aquela curtida e dá aquela comentário e se você tá assistindo a primeira vez no canal se inscreve beleza então não esquece galera no facebook se dá uma olhada lá dá uma seguida lá beleza então galera é isso valeu falou um abraço até a próxima e eu fui e aí 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 e aí